minhas almas, já me atolei no pé após 15 dias de muitas chuvas aqui no sul, finalmente o sol apareceu hoje eu vou aproveitar esse dia bonito aí pra ir almoçar em um lugar diferenciado são 140 quilômetros de distância daqui então vamos nessa, aproveitar esse dia vi esse lugarzinho aqui, me obriguei a parar dar uma olhada, já passei várias vezes por aqui e eu nunca tinha reparado nessa cachoeira não sei se às vezes tinha mato, alguma coisa aqui na frente que escondia, mas eu nunca tinha visto esse lugar me obriguei a parar aqui e dar uma conferida eu acho que eu devo ter feito só uns 30 quilômetros até agora de um total de 130 vou acabar me atrasando um pouco pro almoço já é 11h43 provavelmente eu chegue lá passado de uma hora da tarde 44 quilômetros até agora já que eu tô passando na frente aqui vou dar uma passadinha por Pinheiro Preto um pouco antes de videira aqui tem um túnel do trilho de trem um pouco pra frente aqui aqui é o primeiro túnel perfurado na construção da estrada de ferro São Paulo Rio Grande construído em 12 de outubro de 1909 com 62 metros de extensão vamos ali embaixo então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá It's all the things you've never shown There are the things I want to know Secret stars in your hearts and snow Cura mostro lá de cá, por lá de lá tá só água I guess I'll never know You can only tell the night I guess I'll never know Tentar tirar esse troço daqui Se eu não me engano tem um cemitério aqui pra frente Tentar tirar esse troço daqui T 보고 crowns Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Você cair ali, você foi, né? Vamos achar um lugar aí pra parar agora. Vamos para o tão esperado almoço, né? São horas, duas horas e dez, eu tinha previsto chegar aqui meio-dia e pouco, 154 quilômetros rodados. Almoço e uma água. Vamos sentar aqui nessa sombra. Sanduíche de queijo e presunto. As vezes é bom comer um sanduíche num lugar diferenciado, assim. Valeu a pena ir fazer 150 quilômetros pra vir comer dois sanduíches aqui. Tchau. 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 Passei por um lugarzinho promissor aqui atrás Vamos dar uma olhada ali Se não tivesse todo esse barro aqui Teria um baita lugarzinho, hein? Bem na beira do rio Minhas almas já me atolei no pé Meu Nossa Tudo certo Ainda que eu não entrei mais Achei outro lugar promissor Cachoeira Salta corrente Dá uma olhada aí Achei outro lugar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só que eu não sei se eu vou conseguir ver alguma cachoeira, porque esse rio tá bombando. Espero que a moto suba depois também. Final da trilha já. Acho que lá de onde eu deixei a moto deve dar uns 100 metros de trilha, mais ou menos. Vamos ver se eu consigo chegar aqui mais um limpo. Não vai dar pra ficar muito aqui, senão eu vou me molhar tudo. Que lugar bonito, hein? Vale a pena conhecer. Isso aí. Vamos já voltar a minha rota aí pra chegar em casa antes de escurecer. Três horas. Acho que umas cinco e pouco eu tô em casa. Vamos encarar a subida aí agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem tranquilo Como tinha bastante barro Achei que pudesse sofrer um pouco pra subir Mas subiu bem de boa Eu vejo os negócios ali que eu não me aguento Cada coisa aleatória que tem aí na beira da estrada Tomara que tenha alguma coisa explicando o sentido disso aqui Não tem nada Fazendo agora Última parada do dia Estamos aqui na Gruta de Herbal Velho Agora eu já estou a uns 15km de casa só Foram 287km rodados até o momento Provavelmente a hora que eu chegar em casa vai fechar 300km São 10km para as 5km Dessa vez foi mais ou menos dentro do calculado Chegar em casa e ir para umas 5km e pouco E fechou o passeio de hoje Música 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 Música